Olá, bom dia. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. As administradoras de cartão de crédito não poderão mais financiar por mais de um mês o saldo devedor dos clientes. A decisão é do Conselho Monetário Nacional. Hoje, o consumidor que não quer ou não pode pagar o valor total da fatura tem a opção de pagar o valor mínimo, ou seja, o chamado crédito rotativo, que corrige o saldo devedor com juros altos. Com a resolução, o crédito rotativo vai vigorar apenas até o vencimento da fatura seguinte. A partir daí, o saldo devedor deverá ser parcelado pela instituição financeira com juros mais baixos. A mudança começa a valer em abril. Em dezembro, o presidente Michel Temer anunciou medidas para reduzir os juros do cartão. A intenção é evitar o superendividamento. Só no ano passado, segundo o Banco Central, os juros médios do cartão de crédito rotativo foram mais de 480% ao ano. Um valor recorde. E a Petrobras anunciou redução do preço do diesel e da gasolina nas refinarias. Vamos então para a nossa redação lá em São Paulo. Quem traz as informações ao vivo para a gente é o repórter José Luiz Filho. Oi, José. Bom dia. Bom dia, Leandro. Tudo bem com você? Olha só, a redução foi definida pelo Grupo Executivo de Mercado e Preços da Companhia. O preço do diesel caiu 5,1% em média e o da gasolina 1,4%. Os novos valores começam a ser aplicados a partir de hoje. A redução se deve principalmente ao efeito da valorização do real desde a última revisão de preços por ajustes na competitividade da Petrobras no mercado interno e pela redução dos preços dos derivados nos mercados internacionais, especialmente do diesel, que registrou uma elevação de estoques em função de um inverno menos rigoroso que o inicialmente previsto no hemisfério norte. Segundo a Petrobras, as revisões feitas pela empresa nas refinarias podem ou não refletir no preço final ao consumidor. Isso dependerá de repasses feitos por outros integrantes da cadeia de combustíveis, especialmente distribuidoras e postos revendedores. Se o ajuste feito hoje for integralmente repassado e não houver mudanças em outros elementos que compõem o preço final ao consumidor, o diesel pode cair 2,6%, cerca de 8 centavos por litro e a gasolina 0,4% ou 2 centavos por litro em média. Leandro, eu volto com você aí em Brasília. Ok, Zé, obrigado pelas suas informações. Vamos torcer para que haja realmente essa redução para o consumidor. E da nossa redação em São Paulo, a gente vai agora ao Palácio Planalto, porque o presidente Michel Temer determinou que as autoridades brasileiras enviem ajuda ao Chile. Quem traz informações para a gente ao vivo é a repórter Gabriela Noronha. Oi, Gabi. Oi, Leandro. Olha, pelas redes sociais, o presidente Michel Temer disse que determinou que o governo brasileiro preste toda a ajuda possível ao Chile após essa que foi considerada a maior catástrofe florestal da história do país sul-americano. Temer afirmou ainda que o Brasil solidariza-se com as vítimas, com as famílias dos que perderam suas vidas e com o povo chileno. Até agora, morreram 10 pessoas e milhares de pessoas foram evacuadas de regiões do centro e do sul do Chile. De acordo com o governo chileno, os incêndios são comuns nessas duas regiões, durante a época de estiagem. Mas agora, em janeiro de 2017, as altas temperaturas e a seca fazem com que o fogo se alastre com mais facilidade. E mudando de assunto, o governo federal e o estado do Rio de Janeiro assinaram um termo de compromisso para pôr em prática o plano de recuperação fiscal do estado. Foi durante uma reunião entre o presidente Michel Temer, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles e o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Peisão. Vamos conferir a reportagem. As medidas estão condicionadas à aprovação pelo Legislativo. De um lado, o governo federal vai encaminhar ao Congresso Nacional projeto de lei complementar com mudanças na Lei de Responsabilidade Fiscal. A medida vai beneficiar não só o Rio de Janeiro, mas também outros estados que estão em situação semelhante. Por outro lado, o governo carioca deve aprovar na Assembleia Legislativa medidas de ajuste para redução de despesas. A previsão é que o Rio de Janeiro termine 2017 com 26 bilhões de reais de déficit. Para sanar o saldo negativo nas contas públicas, foi acertado. Aumento das receitas estaduais em 1 bilhão e 200 milhões de reais em 2017. Os recursos virão do aumento do ICMS, da criação de um fundo para que empresas que foram beneficiadas com incentivos fiscais contribuam com 10% do valor desses incentivos e um acordo com a Petrobras. Outro pilar no plano de ajuste é o corte de 9 bilhões de reais nas despesas estaduais. Por exemplo, com a redução do número de secretarias e autarquias e a criação de um plano de incentivo à demissão de servidores. Mudanças também devem afetar a Previdência do Estado. A proposta é que se aumente a contribuição previdenciária dos servidores estaduais de 11% para 14% e seja implementada uma cobrança adicional de 8% para os próximos três anos. A medida deve melhorar o fluxo do Caixa da Previdência em 3 bilhões e 200 milhões de reais só em 2017. Outra medida está baseada na repactuação das dívidas do Estado, o que deve gerar mais 6 bilhões e 200 milhões de reais. Ao todo, essas medidas vão adicionar cerca de 19 bilhões e 600 milhões de reais ao Caixa do Estado do Rio de Janeiro. O restante do déficit de 26 bilhões de reais virá de empréstimos que terão como garantias o valor obtido com a privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro, a CEDAI, e a antecipação de recursos obtidos com os royalties do petróleo. Não há aporte de recursos da União, a União não vai prejudicar o seu ajuste fiscal para endereçar a questão fiscal dos estados. Terceiro, o programa é um programa rigoroso em que os estados, e o Estado do Rio, no caso, ou outros que queiram se candidatar a um programa similar, fazem ajustes muito sérios, nas suas contas de despesa e de receita e da Previdência, e, portanto, viabilizam o equilíbrio fiscal dos estados ao longo do tempo. Com essas medidas, a gente vai zerar o déficit da previsibilidade para os funcionários receberem em dia seus pagamentos. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho